Hoje eu quero trazer pra você, gente, o melhor aroma, o melhor perfume que as pessoas vão sentir em você e vão falar Meu, esse homem tem muito dinheiro, esse homem é rico, esse homem é milionário, esse homem, ele é... Que homem que é esse, gente? Pensa num perfume que é o cheiro da riqueza em 2021, gente. É um vídeo totalmente atualizado e eu quero trazer aqui pra vocês de primeira mão, então continua assistindo. Não perca que eu tenho certeza que se você usar esse perfume, gente... Você fica até mais bonito, tá? Você vai ficar lindo. Se você é feio, continua assistindo esse vídeo, tá? Que você vai entender o que eu tô te falando. Gente, que perfume é esse que eu tô falando? Gente, é o perfume que te faz passar de um homem feio, de um homem pobre, de um homem estranho, de um homem comum, a um homem luxuoso, a um homem milionário, um homem pintoso, um homem bonito, um machão, um rico, dono da parada toda. A gente não... É batata. É batata. Hoje, a gente tá em 2021. Hoje, mais especificamente, é dia 13 de março de 2021. E se você usar esse perfume que eu tô falando pra você, faça a experiência. Depois você me fala. E que perfume que é esse eu vou revelar pra você? Agora, tá? O perfume que eu tô falando pra você. O perfume é esse aqui, gente. Tá preparado? Se você tiver em pé, senta. Se você tiver sentado e respira, que esse perfume aqui não tem boca. É o perfume pra cheirar rico em 2021. Tantantantã. Tantantantã. Perfume é o... Fahrenheit da Christian Dior. Como assim, cara? Fahrenheit da Christian Dior. E eu vou te provar o porquê que esse perfume é o cheiro da riqueza de 2021. Quem já é mais espertinho, né? Quem já conhece Fahrenheit, já tá entendendo onde a gente quer chegar com esse vídeo, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto que tá a gasolina aí na cidade onde você mora? Responda pra mim. Responda aqui nos comentários, vai. Vou te dar esse tempo. Quanto que tá a gasolina? Se você não souber, pesquisa aí. Faz uma pesquisa e escreve aqui nos comentários. Gente, a coisa tá um absurdo. A coisa tá feia, gente. Onde já se viu a gasolina chegar a quase 6 reais, gente? Tem lugar aí que eu acho que, se duvidar, até passou disso. Em um litro de gasolina. É claro que é diante dessa crise financeira que a gente tá vivendo. Desse tempo de pandemia que a gente tá vivendo. Mas, de fato, se você andar cheirando gasolina, gente, não tem boca. Você vai ser o cara mais rico das galáxias, tá? E o Fahrenheit, pra você que não conhece, vai. E vamos supor que eu tô fazendo um vídeo aqui pra ninguém, pra todo mundo que não conhece o Fahrenheit, tá? Ele tem um acorde aqui, gente, no coração de noz moscada com folha de violeta que traz um acorde de combustível, de óleo diesel, de algo quente, mas mais especificamente de combustível gasolina, tá? Ele tem um acorde aqui de gasolina. Meu Deus. Eu sinto até saudade de sentir esse perfume. É um perfume que eu gosto demais, gente. Gosto muito. Uso pouco, porque eu sempre tô testando fragrâncias, porque onde eu moro é muito calor. É um perfume pro frio, tá? Ele tem um couro muito gostoso, muito confortável aqui. Mas é um perfume que cheira, que tem um acorde de gasolina, tá? Então, esse vídeo é mais uma brincadeira, tá, gente? Óbvio, né? Lógico. Mas é um perfume que traz um acorde de gasolina. E se você andar cheirando gasolina em 2021, grande provavelmente que você vai ser o homem mais rico da atualidade, tá bom? É um bom perfume, eu amo, mas é um perfume que muita gente detesta, porque ele traz esse acorde, tá bom? Mas se você usar esse perfume aqui, gente, olha, nunca foi tão propício pra se usar Fahrenheit como na atualidade, em 2021. É um perfume que eu indico, tá? Não porque a gasolina tá cara, mas porque é um perfume gostoso, ele é maravilhoso. É lógico que as reformulações, meu, estragaram muito o perfume, tá? O meu pai, gente, conheceu essa fragrância aqui no ano que foi lançada. É um perfume que ele usava demais, ele conhece muito esse perfume. E ele sentiu essa fragrância aqui, gente, e ele falou, Matheus, ó, nem se você me desse o Fahrenheit eu levaria agora, mesmo que eu amo esse perfume. Não tem comparação ao Fahrenheit de 1988 e meados de 90, tá? Não tem comparação. Então, ficou um perfume mais fraco, bem mais diluído, mas é uma fragrância gostosa, um cheiro diferenciado, nada se parece com o Fahrenheit e por isso eu gosto dele. Então, assim, é o perfume de rico pra você usar em 2021, tá? Eu não sei como que eles vão aumentar o valor do Fahrenheit, gente, porque se a gasolina tá custando 5, 6 reais aí, tá compensando mais você abastecer o seu carro com o Fahrenheit, tá? Inclusive, vai uma dica pra você, compra aí uns 10 frascos, 10 é pouco, né? Vai, compra uns 50 frascos de Fahrenheit e enche o tanque que vai ficar muito mais barato pra você do que a própria gasolina, tá bom? Então, é uma dica aí pra você também, você que viaja, trabalha muito com o carro, abasteça o tanque com o Fahrenheit, com o perfume de Christian Dior que tá saindo mais barato que a gasolina. Gente, esse é um vídeo diferente, dinâmico, gente, não sei, pensei nessa loucura aqui do nada, falei, mano, vou gravar um vídeo e vou indicar o Fahrenheit, já que o povo fala que eles se parecem muito com a gasolina e hoje a gasolina tá muito cara, é uma opção barata de combustível pra você abastecer o carro e pra você utilizar também, enfim, você vai se sentir um homem rico. Enfim, é isso, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Espero que você não tenha ficado bravo comigo, levado aí na esportiva mesmo que foi essa intenção do vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, comenta aqui quanto que tá o preço da gasolina e onde você mora e até o próximo vídeo, beleza? Falou? Nossa, por que que eu fiz isso, gente? Nossa, eu tô meio louco. Enfim, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.